Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Rodrigo, sou professor do conjunto de madeiras do Guri Santa Marcelina e hoje nós vamos falar sobre a limpeza desses instrumentos. A gente vai falar os cuidados que a gente tem que ter na hora de limpar e o que a gente pode utilizar. Bom, vamos lá. Nós vamos começar falando sobre a limpeza das partes da flauta. A flauta, como a gente já aprendeu anteriormente, ela tem três partes que vêm separadas na hora de guardar, que é a parte do bocal, do corpo da flauta e do pé da flauta. Então, inicialmente, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode limpar essa primeira parte, a parte da cabeça da flauta. Então, na flauta vem essa varetinha, que é a varetinha que a gente vai usar para limpeza e você pode utilizar uma flanela, um pano que não seja muito grosso. Ó, você vai encaixar nessa partezinha aqui da varetinha da flauta, aí você vira no entorno dela e assim, ó, a gente já pode limpar por dentro da cabeça da flauta, aí a partir do momento que você vê que já secou, você pode limpar com a mesma flanela, essa parte de fora, ó, aí vamos limpar agora a parte do corpo da flauta, essa parte tem que ter um certo cuidado, porque tem as chaves, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, ó, na hora de limpar as chaves, para não forçar elas, porque elas são muito sensíveis. E aí eu posso limpar por dentro dela, que nem eu fiz com a outra parte da parte da flauta, e aí eu guardo. E a parte do pé da flauta, também assim. Aí eu passo as chaves também. Tudo isso com muito cuidado, porque eles são muito sensíveis. Eu procuro comparar esses instrumentos musicais, assim, com chaves, como se fosse um bebê recém-nascido. A gente tem que ter todo o cuidado, porque se eu forço uma chave e tal, eu posso desregular o instrumento. Agora a gente vai fazer a limpeza do clarinete. O clarinete tem um pouquinho mais de partes, né? Como a gente já viu, o clarinete tem essa parte aqui, ó, da boquilha, palheta, abraçadeira, barrilhete, corpo superior, corpo inferior e a campana. Então, ó, vamos começar por essa parte aqui, ó. Tirar a campana dele. Para o clarinete, eu utilizo uma flanela que tem um pezinho, ó. Você pode também pegar um poninho, amarrar um pezinho nele com uma corda, que funciona também. Aí você seca essa parte da campana. Também pode utilizar a mesma parte para limpar do lado de fora. Eu utilizo a mesma flanela para limpar todo o clarinete. Eu já guardo a campana aqui. Agora eu vou pegar essa parte aqui, ó, do corpo inferior do clarinete. Essa parte tem que ter um certo cuidado, porque tem duas chaves que se encontram aqui, ó. Então, você pode apertar essa chave aqui, ó, que corresponde a nota dó, aqui, segurar nela. E aí, quando a chavinha ficar desencontrada uma da outra, você solta com todo cuidado, porque ela tem uma cortiça bem pequenininha. Então, se a gente forçar e bater uma na outra, ela pode desgastar. E aí a gente prejudica essa parte do clarinete. Aí já com essa parte de limpeza, eu posso colocar o pezinho dentro do clarinete. E aí é só puxar do outro lado, que ele já seca a clarineta por dentro. Aí eu guardo essa parte aqui. E vou pegando as outras partes que faltaram. Ó, o corpo superior do clarinete, que também, o cuidado é parecido com a outra parte. Ó, eu coloco o pezinho por dentro e puxo do outro lado. Aí ele já vai secar o clarinete por dentro. As chaves também a gente tem que limpar com cuidado. Agora a gente vai limpar essa parte do barrilhete. Que é mais simples, porque é só passar de um lado para o outro, secar, ver se ele não ficou úmido. E aí eu já posso guardar. E aquele cuidado quando tirar a palheta, né? Que a palheta é muito sensível. Ó, geralmente a gente pega a palheta por essa partezinha mais grossa, para ela não quebrar. Aí a gente guarda na caixinha da palheta, ou no case, ou onde você guarda a sua palheta. Você tira a abraçadeira. E seca ela por dentro. Aí você pode guardar também. E guardar junto com a abraçadeira. Agora a gente vai fazer a limpeza do saxofone, que também serve para os outros tipos de saxofone. Como na flauta também, e no clarinete também. Se você tiver esses instrumentos de outros tamanhos, essa limpeza também vai funcionar. Ó, você pode começar tirando essa parte do tudel. Desmontando a boquilha. E fazendo a secagem. Como o tudel é mais fino que a parte do corpo, geralmente uma flanelinha menor funciona para essa limpeza. Também com um pezinho, que nem a gente fez com o clarinete. E aí eu já posso guardar o meu tudel no case. Agora, a boquilha do saxofone, como ela não tem cortiça, que nem a boquilha do clarinete, a gente pode lavar. Então essa parte aqui eu posso lavar, eu posso lavar a parte interna. E se você tiver com o paninho limpo, você também pode secar ela de um jeito mais prático para você usar mais rapidamente. E ativa também com todo cuidado a palheta, porque ela também é sensível, né? O corte da palheta, principalmente na pontinha dela, é muito sensível. Qualquer batida pode quebrar essa palhetinha. Então a gente tem que ter esse cuidado. Aí o corpo do saxofone... É uma parte... Como tem as chaves e tudo mais, você tem que ter o cuidado na hora de colocar o seu pezinho aqui, ó. E de virar ele. Você coloca o pezinho de um lado. E pega por aqui. Isso aqui já faz com que o saxofone fique seco por dentro. Aí você pode secar as chaves. E a campana do seu instrumento. E guardar no case também. E assim nós terminamos a nossa limpeza desses instrumentos da família das madeiras, né? Para as flautas, os clarinetes e os saxofones. Espero que você tenha gostado. E tenha muito cuidado na hora da limpeza dos seus instrumentos. Tchau, tchau. Espero que todos fiquem bem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto